Deus me vê lá de cima Me vê com amor Não importa onde eu ande, o seu amor me guiará Não importa onde eu me esconda, sua luz me achará Deus me vê lá de cima, Deus me vê lá de cima E me conhece, de cima a baixo conhece Deus me vê lá de cima, Deus me vê lá de cima E me conhece, de cima a baixo conhece Me vê com amor Não importa onde eu ande, o seu amor me guiará Não importa onde eu me esconda, sua luz me achará E achará Deus me vê lá de cima E me conhece, de cima a baixo conhece Deus me vê lá de cima, Deus me vê lá de cima E me conhece, de cima a baixo conhece Deus me vê lá de cima Deus me vê lá de cima Deus me vê lá de cima